Pessoal, tô falando. Quem pode com o Steph Cameron? LeBron James! Oh, o que é isso, mano? Ei! Lakers! Devolve o meu boné! Vamos, cara! Tô te fazendo um favor! Vamos, Tyler! Devolve! Você quer? Então pega! Vai! Devolve! Sim, é só pegar! Para com isso! Só devolve o boné, Tyler! Ok, ok! Tá bom, vou te dar! O Psych! Vamos! Melhora o reflexo! Quer morrer? Por que fez isso, Cameron? Porque tá sendo idiota! E isso não é legal! Meu! Ele tá usando o boné do Lakers! É quase tão ruim quanto esse seu! Vamos, tira! Eita! O que aconteceu com o seu cabelo? O que é isso? Devolve o meu boné, Tyler! Ah! Eu me lembrei! Você tá com essa coisa de câncer agora, né? É sério, Tyler? É! Não é legal! Ah, tanto faz! Pode pegar seu boné, câncer! Ah, digo... Cameron, desculpe! Tyler! O que? São muito parecidos! Que grosseiro! Obrigado! Cara, ignora, ok? É, você não merecia isso! Eu lamento! Cheiroso, né? É interessante! É interessante! Senta aqui! É interessante! Oi! Você tá bem? Ficamos sabendo que o Tyler foi um babaca! Lamento por isso! Que saco, cara! Sim, vou ficar bem! Sei que tá enfrentando muita coisa! Não devia ter que aguentar isso também! Obrigado! Isso parece bom! Que tipo de suco é? Ah, são frutas e um monte de outras coisas aleatórias! Não tenho muito apetite, então eu bebo isso! Quer experimentar? Ah, sim! Claro! Espera, espera! Não beba! Vai pegar! Pegar o quê? Pegar o quê? O câncer? O que mais? Não se pega câncer, Tyler! Crescer! Tá, tá! Doutor! Então por que não prova também? Ah! É! Foi o que pensei! Ei, galera! O Cameron tá com câncer! Então fiquem longe dele! Fiquem longe! Qual é o seu problema, cara? Amigo! Amigo! Só tô cuidando da segurança de todos aqui, ok? Vamos fazer um videozinho! Tá, aqui! Sorria pra câmera! Ei, pai! Ok? Já deu, Tyler! Sai, sai! Ah, tá bom! Não acho que a escola inteira deva conhecer esse cara! Mas vocês sim! Vocês sim! Aí! Opa! Oh, meu Deus! Eu tô bem! Eu tô bem! Ok! Eu vou pegar mais guardanapo, tá bem? Não, não, não! Eu já limpei! Já limpei! Temos alguns minutos! Por favor, silêncio! Talvez devem checar as mensagens, Cameron! Ei, pare, ok? Já deu, Tyler! Sério, meu! Como ele é babaca! Não deixe de afetar! Cameron! Oh! Cameron! Cameron! A aula não acabou! Ah, que isso, Tyler? E se fosse contigo? Ah, e daí? O cara não aguenta uma provocaçãozinha! Como vai vencer um câncer? Tyler, precisamos conversar! Ok! 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 E aí, o que foi? Tô bem! Ei, pare, ok? Já deu, Tyler! O que é isso aqui? Nada, pai! Podemos ir agora? Calma, filho! Se alguém aqui... Não há nada de errado, pai! Olha, eu só... Só não quero me atrasar pra quimioterapia, ok? Ok! 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 Como ele tá, doutora? De verdade? Ele está indo bem, embora... Seus sinais vitais estejam um pouco alterados hoje. Nada preocupante. Mais perceptível? Ah, aham. Eu imaginei. Aconteceu algo? É na escola. Não sei o quê. Ele não me conta. Bem, ele raspou a cabeça. E isso é bem traumático pra maioria das pessoas que passam por isso. Pra maioria dos pacientes. Deveria ser a última preocupação de alguém com câncer. Isso faz com que a pessoa se sinta isolada. Sozinha. Especialmente alguém na idade do Cameron. Pai, não quero me atrasar. Que tal? O que fez? O que achou? Não precisava fazer isso. Eu sei. Que é difícil pra você. Saiba que não tá sozinho. Eu tô com você. Ah, eu não sei. Eu sei que não luto contra o câncer. Mas não significa... Não tô falando sobre isso, pai. Sim, é... É ruim perder o cabelo. Não tem energia. Ou apetite. Mas o mais difícil de tudo... É ser ridicularizado na escola. Como se eu não tivesse problemas suficientes pra lidar. Sinto muito, Cameron. Há algo que eu posso fazer? Não. Já fez o bastante. Obrigado. Vamos. Não quero atrasar. Sabe, Cameron, estava pensando, você vai acabar deixando alguém aqui doente também. Me deixa em paz, Tyler. Não fique bravo, amigo. Só tô zelando pela saúde de todos. Ele disse pra deixá-lo em paz, Tyler. Acabou. Que fofo. Agora tem guarda-costas, é? Não. Mas ela não apoia. Como nós. O que é isso? Comprou a turma toda? Cameron. Não podemos eliminar seu câncer. Mas podemos ser solidários. Não creio. Todo mundo raspou a cabeça pra apoiar esse cara? Tamo junto. É? Nós te apoiamos. Eu não sei o que dizer. Bem, diria que são muito burros, mas é tão trivial, então. Por que é tão ruim, Tyler? E se você tivesse câncer? Ou alguém que você ama tivesse? Sim, não é fácil, cara. Minha mãe teve câncer. Duas vezes. Ela venceu. Mas toda semana eu sentia que podia ser sua última. É. Minha irmãzinha teve câncer. Ela só tinha quatro aninhos. Ficou internada por meses. Foi horrível. Perdi meu professor. Minha tia faleceu. Minha avó. Todo mundo conhece alguém que teve. E só porque não conhece, não significa que possa ser ruim assim. Eu... Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Não sabem como isso tem sido difícil pra mim. Que bom que não tô sozinho. Te apoiamos. Não tá sozinho. Meu pai está lá fora. Se tentar algo, juro que vou gritar. Eu não quero incomodar, Cameron. Na verdade, eu vim pedir desculpas. E também quero dizer que eu apoio você também. Nossa! Eu não esperava por isso. É, eu sei. Mas depois de ouvir todos na escola, me voltaram algumas memórias. E aí? Meu pai morreu quando eu tinha sete anos. Tinha câncer. Sempre tive dificuldade pra lidar com isso na infância. Acho que te provoquei pra lidar com a minha própria... dor. Mas não é a desculpa. Eu realmente lamento. Uau, Tyler. Eu... Eu não tinha ideia que passou por isso. Não imagino minha vida sem meu pai. Não é fácil. Mas... Imagino que isso também não é. Eu só penso... Me perdoe. Você é bom. Agradeço por isso. Oi, Cameron. E está pronto? Seus sinais estão bem melhores. E isso é muito bom. Sim. Bem... Ser o melhor pai do mundo ajuda. E... Amigos. Bem... Eu... Devo ir embora. Mas... Te vejo na escola, Cameron. Não. Pode ficar, se quiser. Depois vamos assistir o jogo. É, o Orius enfrenta os Seventy Seekers hoje. Não sei se quer ver o Steph perder, mas... Não me faça rir. Sim, eu quero. Mas só se... Prometer não chorar. Quando o Steph marcar um triplo no filme. Oh! 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 E aí